Era de fora ou é daqui o pessoal? Eu não sei que não tem isso Ô Kiko, o pessoal é daqui ou é de fora? Hã? Aqui um casal, aqui uma criança Eles moravam na Praia do Amor, eles morreram aqui agora Caiu a barreira aqui Na Praia de Pipa aqui, por debaixo Tá perigoso aqui Pessoal, o momento trágico aqui em Pico Esse barranco aqui, a palestra Ela tava mais ou menos igual essa aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!